Você sempre está pisando na bola, cara. Isso só está acontecendo porque você deu bola para ele. Pessoal, a reunião vai começar daqui a cinco minutos. E por favor, sem bola fora, ok? Não vamos dar bola fora nessa reunião. É isso aí, galera. Essas são algumas expressões usadas com a palavra bola em português que eu vou explicar nesse vídeo. Quando eu comecei a fazer essa lista, eu fiquei impressionado com tantas expressões em português que a gente tem com a palavra bola. Sem esquecer, é claro, que se você começou a ver os vídeos agora, se você já acompanha os meus vídeos, se você está aprendendo com o material, se você gosta do material e se você quer ajudar, compartilha esse material na internet. Deixe o like aí, deixe o seu comentário também, ok? Então começando aqui, galera. Uma muito conhecida que eu escuto várias vezes e que eu já vi pessoas perguntando sobre essa expressão em português é a expressão show de bola. Quando você fala que alguma coisa é show de bola é quando alguma coisa é boa, ok? Quando alguma coisa foi muito bem, você fala que foi show de bola. Nossa, a apresentação lá foi show de bola. Eu até posso usar show de bola se eu falar em português com você, se você fala comigo em português, nossa, você tem um nível muito bom de português. Então eu falo que o seu nível de português é show de bola. Seu português está show de bola. Outra que é muito bacana também, que eu gosto de usar, é de trocar as bolas. Quando você troca as bolas em português, é quando você mistura as ideias, ok? Quando você está falando de uma coisa e de repente você mistura com outra. Então eu falo, cara, você está trocando as bolas. Isso está errado. Você está confundindo as coisas. Quando você está falando, vamos supor, em português e você mete uma palavra em espanhol, você começa a falar em portuñol, então você está trocando as bolas. Você está trocando as bolas de português com espanhol, ok? Isso é trocar, trocar as bolas. Você está misturando. Agora vamos supor que tem uma pessoa no momento, todo mundo está vendo essa pessoa, está todos os olhos, toda a atenção está voltada a essa pessoa. Então a gente fala que essa pessoa é a bola da vez, ok? A bola da vez é a bola do momento. É o que está acontecendo no momento. Por quê? No futebol, quem tem a bola, todo mundo tem atenção nessa pessoa, né? Se eu estou com a bola jogando futebol, todo mundo está com a atenção direcionada a mim. Eu acho, na verdade, que daí é que vem essa expressão. A bola da vez, é a bola do momento. Uma muito bacana que você pode utilizar é dar bola. Quando você dá bola para alguém, é quando você dá atenção para uma pessoa. Então eu posso dar bola para uma menina, ou uma menina pode dar bola para mim. Eu percebo que ela está ali, está olhando, ela falou alguma coisa para a amiga dela, e a amiga dela falou para mim. Então isso é dar bola, é dar atenção, ok? Não somente com relação, mas se alguém, imagina, se alguma pessoa, olha a expressão, se alguma pessoa está falando pelas minhas costas, ok? Eu posso não dar bola para isso. Eu posso não dar atenção, ok? Eu não ligo para isso. Cara, eu não dou bola para essas coisas. Pode falar o que quiser, eu não dou bola para isso. Eu não dou atenção para isso. Então claro, se você já viu algum jogo de futebol, eu imagino que todo mundo já viu um jogo de futebol. Quando um jogador pisa em uma bola e escorrega e cai, aconteceu um erro, foi um problema, ok? Então a gente tem essa expressão em português, pisar na bola. Quando você pisa na bola, é quando você comete um erro. Então quando eu falo, pessoal, a gente vai fazer uma reunião, mas por favor, ninguém pise na bola, ok? Ninguém cometa erro, não pode cometer erros. Não pise na bola, é uma oportunidade única. Agora se liga nessa, quando uma pessoa começa a gritar com você, começa a se exaltar assim, com muita autoridade, blá, 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 e começa a gritar com você, baixa a bola, baixa a bola, fique quieto. Baixar a bola, ok? Quando uma pessoa tem que ficar quieto, baixa a bola e fale direito comigo, e fale, olha a expressão também, ok? Falar direito, falar bem. Fale bem comigo, vamos conversar aqui como gente. Então claro, se você pisa na bola com alguma coisa, você vai ter que, olha essa expressão, bolar alguma coisa pra resolver essa situação. Então quando você bola algo, você tá resolvendo alguma coisa. Vamos bolar alguma coisa, vamos planejar. Não, eu bolei uma coisa muito boa pra fazer esse fim de semana. Você tá afim de fazer? Bolar, eu planejei, eu pensei em alguma coisa. Então bolar seria isso, planejar alguma coisa. Vamos bolar algo. Então claro, quando você se mete em um problema, você pode sair desse problema também. Então eu posso falar pra alguém, cara, você tem que sair dessa. Olha a expressão, sair dessa, isso é um extra, ok? Geralmente esse sair dessa, tá mais associado com o problema, ok? Sair dessa. Cara, você tem que sair dessa porque, na verdade, eu acho que isso não é pra você. Não é uma coisa que vai trazer um benefício pra você. Então você deveria sair dessa. Então nessa história, vamos supor que o cara não conseguiu sair daquela. Ele não conseguiu sair do problema. E ficou triste, ficou pra baixo, né? Então eu falo, cara, bola pra frente. Vamos seguir. Ou seja, o jogo continua. Bola pra frente, a expressão. Vamos continuar. Bola pra frente, cara. Bola pra frente. Não pense nisso. Vamos seguir. Agora vamos supor que você tem uma pessoa que tá com muita energia, que tá como dominando a situação e tal. Então você fala que essa pessoa tá com a bola toda. Nossa, cara, você tá com a bola toda. Isso aqui que eu tô falando pra vocês é mais pra vocês entenderem, ok? Porque usar a expressão, você tem que ter um nível mais avançado. Porque se você usar uma expressão da maneira incorreta, vai soar um pouco estranho, ok? Tipo, ah, você tá falando o quê? Claro também que muitas dessas expressões estão associadas com futebol. Porque a gente tá falando de bola, né? Futebol, Brasil, bola, ou seja, tá tudo associado. Então quando você tem uma bola que tá cheia, tá perfeita, não? Ou seja, uma bola cheia, tá cheia, tá inflada. Você pode jogar futebol e a bola flui. A bola vai lá, vai correr, a bola rola. Mas e quando tá ao contrário? Quando a bola tá murcha, tá murcha. Então ninguém quer brincar com essa bola, ninguém quer jogar com essa bola, porque a bola tá murcha. Então você pode insultar uma pessoa, chamando uma pessoa de bola murcha. Ah, cara, você é muito bola murcha. Deixa de ser bola murcha, deixa de ser estúpido, deixa de ser bobo, deixa de atrapalhar aqui, deixa de me incomodar. Bola murcha. Lembrando da outra que a gente viu pisar na bola, tem uma que é muito similar, que é o bola fora. Quando você dá a bola fora, ou seja, a bola tá no campo de futebol, ok? E você dá a bola fora, você cometeu um erro. Então da mesma forma que eu usei a frase, cara, vai ter uma reunião, mas por favor não pise na bola, eu também posso falar que não dê bola fora, ok? Não cometa erro. Não faça um comentário que não é apropriado no momento. Você, cara, você deu bola fora, cara. Não deveria ter falado sobre isso. Se você não tivesse falado sobre isso, a gente teria fechado o negócio. A outra também, que é como em espanhol, a bola de neve, ok? Que vocês podem entender perfeitamente. Eu só coloquei aqui na lista pra que você saiba que também existe em português, ok? Um efeito que é uma bola de neve, ok? Vai acontecendo, vai aumentando, vai aumentando, vai ficando bem maior. Agora lembrando que você não vai falar nunca, nunca, na vida do português, que alguma coisa está ficando mais grande ou mais pequena, ok? Você não vai falar isso. Você fala maior ou menor. Então, claro também, como tudo está associado com futebol, essa expressão que eu vou falar agora pra vocês é literalmente com futebol. Quando eu falo que uma pessoa é boa de bola, esse cara é muito bom de bola. Essa menina é boa de bola, ok? Ela sabe jogar muito futebol. Ela é boa de bola. Ele é bom de bola. Então acontece muito, né? Eu conheço alguma pessoa, eu não sou bom de bola. Eu jogo futebol, mas eu não sou tipo essas coisas todas. Eu jogo normal, ok? Não sou assim, fanático por futebol. Então o pessoal, quando me conhece, que fica sabendo que eu sou do Brasil, então claro, né? Você joga futebol e tal. Então eu posso falar, cara, eu jogo futebol, mas eu não sou bom de bola. Eu não sou tão bom assim. Gil, você é Alphio, e o irmão... Então tem essa última, que é quando você, quando alguém fala com você e espera que você adivinhe alguma coisa, como, não sei, você faz alguma coisa em casa, deixa lá em cima da mesa e alguém reclama comigo porque eu não tirei isso da mesa. E eu falo, cara, eu não sabia que você queria que eu tirasse isso da mesa. Então eu posso falar, eu não tenho bola de cristal pra saber o que você queria que eu fizesse com isso. Então você não me falou e eu também não adivinhei. Eu não sei o futuro, eu não sei o que acontece. Eu não tenho bola de cristal. Beleza, então. É isso aí. Terminamos o vídeo por aqui. E como sempre, se você aprendeu alguma coisa, deixe nos comentários. Se você gostou de uma expressão em especial, também deixe aí nos comentários. E claro, se você já ouviu alguma expressão com a palavra bola, que eu não mencionei, também deixe nos comentários, ok? Eu tô vendo ultimamente que os comentários estão sendo muito, muito úteis. Porque muitas pessoas estão aprendendo mais português através dos comentários. Somente lendo os comentários, você começa a aprender outras coisas. Porque tem alguém que tem uma dúvida, aí eu vou lá e respondo. Ou tem muitas vezes que até vocês, entre vocês, respondem um ao outro. E isso é muito bacana, ok? Essa colaboração que a gente tá fazendo aqui no canal é uma união onde todo mundo tá aprendendo junto. Isso é muito bacana, pessoal. É mais formas de que a gente possa se motivar a aprender mais português. E claro, conhecer novas pessoas. Porque eu vejo também vocês trocando contatos por aí, ok? Então, galera, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar com seus amigos. E até a próxima, beleza? Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho